E mais uma polêmica sobre os serviços de transporte de passageiros em Porto Alegre. Agora, a regularização dos mototaxis. O Sindicato dos Motoristas Profissionais do Rio Grande do Sul está capacitando mototaxistas e marcou para o dia 4 de abril o início das operações do serviço. Mas a IPTC diz que o transporte de passageiros é e vai continuar sendo ilegal. Atualmente, 600 motoristas trabalham oferecendo o serviço de mototaxi em Porto Alegre, só que de forma ilegal. O Sindicato da categoria alega que uma lei federal já regulamentou a profissão. Mas para a IPTC, o serviço só pode funcionar com o aval do município. Os sistemas de transporte urbanos são exclusivos de regulamentação municipal. Portanto, nós temos autonomia para definir quais os modais de transporte vão operar aqui na cidade de Porto Alegre. Nós estamos procurando trabalhar legal, dentro da lei, de forma organizada, qualificada, que é o papel da IPTC, fiscalizar quem está qualificado e quem está dentro da lei. E não combater uma lei legal para quem quer trabalhar legal. Sem a regulamentação, o transporte continuará sendo considerado clandestino em Porto Alegre, segundo a IPTC. A multa prevista para o motorista que for pego prestando o serviço é de 7 mil reais, ou 14 mil se for reincidente. Além disso, a moto é apreendida. Para a IPTC, há riscos para a saúde pública. De acordo com Vanderlei Capelari, o capacete deve ser de uso individual para evitar transmissão de doenças. O CIN de Motos alega que os mototaxis oferecem toucas descartáveis. Mas o principal argumento da IPTC é a segurança. A questão da segurança, nós temos hoje em torno de 11,9% de motos dentro da frota de veículos em Porto Alegre. Mas esse percentual representa 44% dos acidentes fatais aqui na cidade de Porto Alegre. A redução de acidente, a competência é de quem administra o trânsito e não de quem trabalha. E nós somos profissionais. Não nos igualem aos outros, respeitando aos outros. Nós sabemos pilotar moto. Infelizmente, quem inicia está fadado a acidente e é com isso que eles nos comparam. Isso não é possível acontecer. Para taxistas e motociclistas, a preocupação também é com a segurança de motoristas e passageiros. Olha, tem muita coisa porque o nosso trânsito aí está meio pesado. Vai aumentar os riscos. Se para nós os táxis pedem 3 mil itens de segurança, como pode uma moto ter segurança para o passageiro? Pode ser a risco de ter mais assalto ainda para nós. Eu não sei se eu carregar um passageiro ali, não sei se vai me assaltar ou não. Nesta sexta-feira, o Sindimotos vai protocolar um ofício solicitando uma reunião com a EPTC para negociar a regularização dos mototaxis.